Mas vamos lá, faca de corte é essa estrutura aqui de madeira e aço. Esse aqui é um aço importado, é um aço que a gente chama de aço de três pontos. Eu tenho essa faca de corte, como eu falei, há mais de cinco anos e eu nunca precisei trocar, nunca precisei amolar a faca, nunca nada. Eu paguei cem reais por essa faca de corte, é caro. Respondam pra mim, com toda sinceridade, cem reais por uma faca que tá durando cinco anos, é caro pra vocês? Gente, é de graça praticamente, é de graça. A faca de corte é um investimento. Então, essa faca de corte aqui, por exemplo, quem faz é o faqueiro. Esse desenho, quem fez, fui eu. Eu desenhei como? Conforme o pedido da cliente. A cliente precisou usar alguma coisa dentro, ela queria colocar alguma coisa dentro que coubesse, que tivesse ali uma altura de cinco centímetros. E eu não lembro, gente, o que foi? Ela pediu, na verdade, um kit colori, quando eu fiz essa minha primeira faca. Ela pediu um kit colori completo. Então, vinha a revista, vinha a massinha, vinha um monte de coisa. Então, pra que coubesse tudo, eu fiz nessas medidas. E é conforme o que o cliente precisa. Não é a gente, ah, eu vou fazer aqui da minha cabeça, eu acho que um tamanho... Não é assim. É o que sai no mercado, é o que o cliente precisa. É assim que você tem que trabalhar as suas facas, as suas medidas. E só sai faca nova quando o meu cliente pede alguma coisa que eu ainda não tenho.